Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu povo? Cheiroso! Eu senti o que eles fizeram para mim. Ô, gente! Olha só, quem me segue há mais tempo sabe que eu amo essa fragrância. E eu nunca esperava, nunca passou pela minha cabeça pra eles fazerem um body splash, gente, desse perfume que eu amo tanto. Mas é um perfume tão marcante que, às vezes, fica difícil a gente usar essa fragrância no nosso dia a dia, ainda mais no caô que eu moro, ainda mais nesse lugar que eu resido. Então, eu nunca, nunca passou pela minha cabeça assim, poxa, eles poderiam fazer um body splash desse perfume. E eles trouxeram esse kit, eles e a Natura, tá, gente? Trouxeram esse kit pro Dia das Mães. Pra mim é o melhor kit, pra mim é o melhor kit. Eu trouxe o Essencial Exclusivo, falei pra vocês que era o mais lindo de todos. E sim, eu achei o kit do Essencial Exclusivo. Se você não assistiu, eu trouxe pra vocês que é um creme com textura de acetinado, um pote de vidro que eles trouxeram nesse kit do Essencial Exclusivo, tá, gente? É com dourado, com pontos de luz, tá assim, tá incrível, tá lindo demais aquele kit do Essencial Exclusivo. Trouxe aqui, resenha pra vocês. E esse aqui é o meu amado, gente. Esse perfume é o meu amado e eles trouxeram a Colônia, que é um EDT, junto com o Body Splash. E não tinha como ficar mais feliz. Só se eles trouxessem o hidratante junto, já pensou que ia ficar um kit perfeito. Pais, qual é essa fragrância que você ama tanto? Eu amo, gente. Eu amo de paixão o Crisca Drama. Pra mim, ele é um dos melhores perfumes amendoados que nós temos. Nacional é o Crisca Drama. Ele é extremamente amendoado, ele é extremamente sensual, ele é extremamente marcante. Esse perfume é o meu xodó da Natura. E eles trouxeram um kit assim, ó, que vem o perfume, o EDT, junto com o Body Splash. Eu deixei pra abrir com vocês porque eu tenho essa fragrância aberta. Eu já sequei vários frascos de 100ml do Crisca Drama. E no primeiro comentário fixado, tem disponível esse kit lá no nosso espaço. Tô deixando no primeiro comentário fixado. Gente, esse kit, ele tá de R$213,00, que é o preço cheio desses dois produtos. Ele já está promocionado por R$134,90. Usando o nosso cupom de desconto, que eu tô deixando no primeiro comentário fixado, eu tô deixando cinco cupons diferentes. Tentou um, não deu certo? Tentou outro. Cinco. Tô deixando cinco disponível aí pra vocês, tá bom? É de 15%. Esses cupons aí são de 15%. Então, esse kit aqui, ó, de R$213,00, que ele já está promocionado, ele vai sair lá no nosso espaço por R$115,00. Os dois, gente, R$115,00. Eu acho que tá mais barato do que só o perfume. R$114,66. R$115,00, usando o nosso cupom de desconto. O Body Splash de 100ml e a fragrância também de 100ml. Tô deixando tudo do meu. Pra esse cupom de desconto, só vale pra esse kit? Pra os kits dos dias das mães? Não, pra qualquer produto que você for adquirir dentro do espaço, lá do nosso espaço, no site da Natura, vai ter sempre mais 15% de desconto. A gente tem produto que sai com mais de 40% de desconto usando o nosso cupom. Vale super a pena. E não sou eu que te entrego. É a Natura que entrega pra qualquer lugar do Brasil que você estiver. Ok? Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu amei demais. Eu amei demais. Agora eu posso usar sem medo de ser feliz, sem medo de matar o coleguinha, de sufocar o coleguinha. Por quê? Porque ele tem presença, mas é o Body Splash, gente. Olha isso aqui. Ai, o cheiro amendoado. Aquele cheiro frutado, licoroso da saída. Eu amo Crisca Drama. E eles trouxeram Crisca Drama na versão de 200... Eu falei 100ml. Não, gente. É 200ml. Eu falei 100, né? O Body Splash tem 200ml. Olha só. Ele é um vermelho meio queimado, o frasco, né? O litê transparente. Com a tampinha preta que segue a mesma proposta. Eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Segue a mesma proposta do frasco. Eu acho lindo esse frasco dos Crisca. Gente, o Crisca Drama é o meu preferido. Eu amo os outros Crisca. Tenho, gosto bastante. Mas o Crisca Drama, ele tem um lugarzinho do industrial. Olha só. É um vermelho bem intenso aqui. Aí esse rosado, você abre, ele tem um cartucho. E olha isso aqui, gente. O cartucho saindo aqui. Olha isso aqui. É o degradê, né? Porque a Natura faz muito degradês. Olha isso aqui. Olha isso. Eu amo de paixão esse perfume. Esse perfume, ele me alucina, literalmente. Sabe? Ele é alucinoso. Thaís, o que que tem esse perfume que faz ele tão especial? Um perfume que tem... Logo na saída, ele tem frutas vermelhas. Ele tem a Nectarina. A Nectarina, ela faz parte ali. Ela é uma prima, podemos dizer assim. É uma prima do pêssego. Enquanto o pêssego, ele traz aquele aveludado, aquela casquinha aveludada. A Nectarina é uma casca lisa. Então, ela é parente do pêssego. Então, tem Nectarina. Logo na saída, frutas vermelhas, Mandarina, Nectarina. Tem a Maçã Vermelha. Tem a Pera. Olha quantas frutas tem aqui na saída. Mas o corpo dele é do Boragodó. É o que me chama a atenção. Tem Pralinê. Pralinê são aquelas amêndoas glaciadas, passadas no açúcar. Muitos shoppings, quando você tem aqueles quiosques e as pessoas fazendo, vende, né? Que é caríssimo, por sinal. Aquelas amêndoas passadas no açúcar, gente, eu amo. Não tô podendo, né? Não tô podendo porque eu tô assim, na academia, firme e forte. Eu preciso agressar uns 30 quilos. Mas eu amo demais os Pralinês, que são essas frutas secas passadas aí, glaciadas, no açúcar. Fica aquela casquinha crocante. Fica aquela casquinha crocante de açúcar. Tem o jasmin. Tem bastante jasmin aqui. É um jasmin opulento. É um jasmin chamativo. Tem a peônia, que traz esse lado mais rosado. Tem caramelo. Tem fava tonka. Ai, que delícia, gente. É muito gostoso. Sândalo, âmbar, baunilha. Ele é um amendoado. Ele é um perfume amendoado delicioso. Eu vou passar demais. Eu vou passar mais. Eu vou passar. Eu tô nem aí. Eu não vou sair. Eu vou ficar aqui em casa. Não vou matar ninguém. Isso aqui é delícia. Sabe esse tanto que eu passei? Do body splash, do perfume. Gente, isso aqui vai ficar comigo até amanhã. Vai ficar. Não faça isso. Não passa esse tanto. Eu passo porque eu conheço a fragrância. Eu amo a fragrância. Mas é um perfume super chamativo. É um perfume super opulento. É um perfume doce. É um perfume gourmand. É um perfume chamativo. Ele deixa rastro. Ele fixa horrores. Mas eu quero me ater aqui. No body splash. Eu usei esse body splash umas três vezes antes de trazer essa resenha pra vocês. Eu passei umas dez borrifadas. A gente tem 200ml aqui, tá bom? Eu passei umas dez, doze borrifadas dele. Ele fica comigo por volta de umas seis horas. Nessa quantidade de borrifadas que eu tô falando pra vocês. Ele fica fixo. Fixo ali na minha pele por umas seis horas. E ele tem uma projeção ali de uma hora e meia tranquilamente. Depois ele mais que te envelopa. É uma fragrância deliciosa. Agora eu consigo usar por quê? Porque ele não é tão intenso quanto o perfume. Então eu vou conseguir usar mais vezes. Gente, eu não vou fazer backup porque eu prometi pra mim. Não foi nem pra ninguém. Que eu não vou mais fazer backup, gente. Mas como que eu me livo disso? Vou ter que fazer jejum. Passar uma trilha de sal grosso. Pra ver se isso sai de mim, misericórdia. Mas é que, assim, a gente tem muita coisa. Eu tenho muita coisa. Eu tenho muito perfume. Por mais que eu ame uma fragrância. Por exemplo, eu tenho vários backups desse perfume, gente. Então eu fico pensando assim. Eu não preciso. Não preciso. Porque se eu comprasse mais seria pelo Body Splash. Mas eu tenho vários backups do Crisca Drama. Porque eu já falei pra vocês que eu morro de medo da Natura descontinuar essa fragrância. Eu amo, gente. É uma fragrância deliciosa. Aí tem um fiozinho de cabelo aqui. É uma fragrância. Olha isso aqui, gente. Meu cabelo. Ai, eu tô tão feliz com meu cabelo. Que ele tá super com os caixinhos super bem feitos. É a nova linha, gente. Lá no Boticário. Que eu já fiz até resenha pra vocês. Eu tô amando. Meu cabelo tá se dando super bem. Com a linha Matte de Cachos. Que é um lançamento aí. Eu já fiz até resenha pra vocês. Já fiz até vídeo aqui. Só falando sobre aqueles produtos. Eu vou misturando tudo, né, Brasil? Mas voltando aqui. Eu não vou fazer backup desse kit. Por quê? Porque eu tenho vários backups desse perfume. Do Crisca Drama. E o backup que eu fizesse seria mais pelo Body Splash. Mas assim, eu botei na minha cabeça que eu não preciso disso. Eu quero, mas eu não preciso. Gente, isso aqui é delicioso. Esse monte de borrivadas que eu passei. Nem sonha em fazer isso com esse perfume. Como eu falei pra vocês. Eu não vou sair. Eu vou ficar aqui em casa. Não vou matar ninguém com esse cheiro. Porque ele é forte mesmo, sabe? E eu conheço a fragrância. Mas pra mim foi o kit que eu mais amei. De todos os kits que a Natura trouxe em 2024 agora. Pro Dia das Mães. Se bem que tem um aí, né? O que é o Amazô. Tô doida. O Amazô. Que eles mudaram o nome. Que era o Moça. Que agora é Amazô. Gente, aquele também. Eu amo aquela... O meu marido ama aquela fragrância. Eu também gosto bastante. Mas é um papo. E outro vídeo assim que sair. Eu trago aqui e mostro pra vocês. Se o cheiro tá o mesmo. Tudo certinho, tá bom? Mas o assunto hoje é desse kit do Crisca Drama. Que eu fiquei mega feliz. Mega felizona mesmo. O Body Splash. Você consegue usar esse Body Splash. Por ele não ter tanto peso quanto perfume. De manhã, por exemplo. Você consegue usar de manhã. A não ser que você vai pegar uma lotação, gente. Pegar um anjo. Não, não. Se você vai de carro. Se você vai sozinha ali pro outro trabalho. A pé. Não sei. De patins. De bicicleta. Desde que você não esteja próximo a muitas pessoas de manhã ali. Tudo... Um em cima do outro. Um pertinho do outro. Esse Body Splash você consegue usar ele de manhã. Pra ir trabalhar. Pra fazer qualquer coisa aí. Porque ele tem essa leveza. Ele tem essa leveza. Então, tem o cheiro marcante. Mas tem a leveza do Body Splash. Gostei por demais. Fiquei super feliz. E tá num preço espetacular. Num preço excelente. Lá. De 213 por 134. Que a Natura já deu desconto. Aí com o nosso cupom de desconto. Que tá aí no primeiro comentário fixado. Gente, é só clicar. Vai no primeiro comentário. Ai, Thaís, como que eu compro isso aí com esse valor? Com esse cupom de desconto de 15%. Mais 15%. Vai no primeiro comentário. Tem um link em azul. Você vai clicar. Você vai direto pro site. Aí você faz a sua compra. Aí lá no... Quando você terminar a sua compra. Vai ter um lugar pra você pôr o cupom de desconto. Eu vou deixar 5. Vem, copia e cola. E volta lá no site. E coloca. Não deu certo? Copia e cola outro. Porque eu tô deixando 5 disponível. Vai entrar 15%. Mais 15% de desconto. Então, esse kit aqui. Ele tá saindo por 114,66. Vírgula 66. 115 reais. Tá bom, gente? O perfume e o Body Splash. Tá num preço incrível. É um cheiro gostoso. Ai, gente. Eu sou suspeita. Literalmente, eu sou suspeita pra falar do Crisca Drama. Porque ele é um querido. Ele já se tornou um clássico. Da Natura. E ele é um querido pra mim. Tá aí. Pronto. Falei. E veio com o Body Splash. Fiquei super contente. E o Body Splash vem na caixinha também, gente. Então, se vocês forem presente. Ah, dá pra vocês desmembrarem. Dar o Body Splash pra alguém. A fragrância pra outro. Ou ficar pra comer os dois. Que é isso que eu faço. Eu compro presente aí. Não presentei ninguém. Fico. O batom que eu estou usando é o Dora Soul. Que é esse Mate Tulipa. Um batom super sequinho. Ele é mate, né? Mate Tulipa. E olha isso, gente. Fazia um tempão que eu não usava esse batom. Nem sei se ele é vendido ainda dentro da Eudora. Deus abençoe todos vocês. É o kit que eu mais amei. Por enquanto, os kits que vieram aí pro Dia das Mães foi o que eu mais amei. Porque o Crisca Drama é aqui, gente. Ele faz parte, assim, do meu DNA quase. É o meu cheiro. É o meu cheiro. As pessoas reconhecem esse perfume como o meu cheiro. Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estarei de volta. Se assim o nosso Deus permitir. Bye, bye.